Olá, meu nome é Alan Gomes e estou aqui para apresentar o curso de Teoria Musical em DVD pela Edom. Vamos começar então com a importância da teoria musical. Bom, a música é uma arte, mas ela não é somente uma arte, ela também é uma ciência. E é uma ciência dividida em vários campos. Teoria musical, ritmo, solfejo, percepção, harmonia, contraponto, composição, regência, entre outras ciências. Uma das importâncias da teoria musical é justamente que ela é a base de todas as outras ciências musicais. Ela é o alicerce, ou seja, normalmente a gente começa estudando teoria musical para depois começar a estudar harmonia, estudar contraponto, estudar regência, composição, etc. Ou seja, ela na verdade é a base de todas as outras ciências musicais. Vamos falar agora sobre as notas musicais. Bom, são sete notas musicais. Começando a partir do dó, depois ré, mi, fá, sol, lá e si. E a partir daí, a repetição. Ou seja, normalmente a gente costuma repetir o dó aqui no final. Tá ok? Então nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E é importante também conhecer as notas musicais no sentido inverso. Ou seja, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Alguns países utilizam o sistema de cifras para representar as notas. Por exemplo, o dó, ele é conhecido pelo C, o ré, pelo D, o mi, pelo E, o F, pelo fá, o G, o sol, o A, o lá, e o B, o si. Ok? Em alguns países como a Alemanha, o si, ele é conhecido como H. Pauta ou pentagrama? Bom, pauta, como é mais conhecido, é nada mais do que o conjunto de cinco linhas e quatro espaços. Os espaços são entre as linhas aqui. Ok? E são sempre paralelos e de mesma distância. E é onde são escritas as notas musicais. Bom, tanto as linhas quanto os espaços, eles são contados nesse sentido. De baixo para cima. Ou seja, a primeira linha está aqui, a segunda, terceira, quarta e quinta linhas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaços. Você pode visualizar na sua tela aí, esse gráfico que eu acabei de fazer da pauta com as cinco linhas e os quatro espaços contados de baixo para cima. Bom, o que é uma clave? A clave é um sinal usado no início de todas as pautas da música e ele é o responsável por definir como a gente vai ler a partitura. Tá ok? Ou seja, são vários tipos de clave. Mudou a clave, mudou a forma de ler essa partitura. Então, ela é extremamente necessária porque, simplesmente, se eu colocar uma nota aqui, eu não tenho como dizer que nota é essa. Ou seja, é um dó, um ré, um mi, um fá? Não sei. Depende da clave que eu colocar aqui. Na verdade, ela pode assumir qualquer nota musical, desde o dó até o si. Tá ok? Bom, a definição de clave é a seguinte. É um sinal gráfico colocado no início de todas as pautas da música e dá nome à nota onde é escrita. Tá ok? O que quer dizer isso? Bom, vou explicar. Primeira clave que eu vou falar é sobre essa aqui, que é a chamada clave de sol. E ela é escrita na segunda linha. O que quer dizer que ela é escrita na segunda linha? É justamente isso de dar nome à nota onde é escrita. Por exemplo, eu falei que a segunda linha é essa aqui, porque a pauta é contada de baixo para cima. Ou seja, eu começo a escrever a clave a partir da segunda linha. Subo, desço, subo de novo e saio cortando no meio. Ok? Então, eu comecei a escrever pela segunda linha. O que significa? Significa que a nota que está na segunda linha aqui vai ter o nome da clave. Ou seja, vai se chamar sol. Tá ok? Então, isso que significa. Dar nome à nota onde é escrita. Ok? Como é que a gente lê o restante? Sempre alternando entre linha e espaço. Ou seja, se uma nota está na linha, a próxima tem que estar no espaço. E a outra na linha. E a outra no espaço. E assim por diante. Tá ok? Então, o sol aqui está na segunda linha. A próxima nota tem que vir para o espaço. Ou seja, vem para cá. Que é o segundo espaço. Em cima do sol. Tá ok? Então, se você quer o sol, subindo aqui, eu tenho a próxima nota, que é o lá. Que está no espaço. Então, a próxima vem para a linha. Que é o si. Depois, espaço de novo. Que é o dó. Depois, para a linha. Que é o ré. Espaço. Mi. E a última linha é o fá. Vou falar agora sobre os valores. O que são os valores? Bom, a música é representada por uma relação binária. Ou seja, ou existe som ou não existe. Em resumo, ou você toca ou você não toca. E os valores, eles representam justamente isso. Tá bom? Nós temos dois tipos de valores. Um que representa, então, o som. Ou seja, quando você vai tocar. E outro que representa o silêncio. Ou seja, quando você deve parar de tocar. Tá ok? Bom, esses dois tipos de valores são os seguintes. Nós temos o primeiro valor, que é chamado de... Figura ou valores positivos, que representam o som. E nós temos as pausas, também chamadas de valores negativos. Que representam o silêncio. Em resumo, toda vez que você encontrar uma figura, você toca. Toda vez que você encontrar uma pausa, você para de tocar. Bom, uma observação interessante é que cada figura possui uma pausa respectiva a ela com iguais propriedades. Ou seja, tudo que eu falar para uma determinada figura, existe uma pausa correspondente a ela, em que essa propriedade que eu vou falar para a figura também vale para a pausa respectiva. Tá ok? Vamos relacionar então esses valores. A primeira figura que nós temos é essa aqui, que a gente já estava usando para nomear a pauta nas sete claves. Tá ok? A pausa respectiva a ela é um chapéuzinho pintado para baixo. Tá bom? O nome dela, tanto da figura quanto da pausa, se chama... Semibreve. O nome dela, tanto da figura que você achou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto